Lá, 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 Agora, um lugar que eu quero te cuidar Ouvir a rua e o meu amor Descubrir a mulher Não vou cuidar da sua morte Agora, um lugar que eu quero te cuidar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero crescer o meu lugar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero crescer o meu lugar Vou dar o cara, canto pra mim Me aventurar, mergulhar Meu mar, é o sol da vida Uma luz doeu pra me contar Vou dar o cara, canto pra mim Me aventurar, mergulhar Meu mar, é o sol da vida Uma luz doeu pra me contar Minha luz doeu Que eu quero estar Dentro do seu universo Que eu quero te cuidar Que eu quero te cuidar Lá, 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 lá Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que é seu, que é seu Obrigado! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que é seu, que é seu Obrigado! Obrigado!